Opa, é o seguinte gol antes de começar esse primeiro episódio de uma série que eu quero trazer aqui pra vocês, eu quero pedir ajuda Se for possível deixar o like, vamos bater a meta de dois mil likes, vamos lá que eu sei que vocês conseguem E também mano, deixem nos comentários qual o nome do filho do canique que você quer, eu já tenho ideia de um Mas eu quero selecionar mais uns três e fazer uma votação, beleza? Então eu conto com vocês e bora pro vídeo, hein? Ai, que saco Eu não acredito que eu tenho que levantar tão cedo Que saco, cara Deve ser, deixa eu ver, são oito horas da manhã Ah, não, 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 não Ah, tá Que inferno Mas a minha mãe disse que... Ah, deixa eu ver o meu rosto Ah, droga Que frio Ah, deixa eu fazer pipi Ah, ok, ela tá me amando Ah, ai que saco Eu tenho que começar a acordar cedo, minha mãe falou bem assim Ah, você a partir de manhã vai acordar cedo limpar a cafeteria Porque no próximo dia suas aulas voltam e você estuda de manhã agora Ah, ai O meu pai Um doido da cabeça que tem uns braços estranhos Ele não liga muito Ele dá risada e fala pra não atentar muito a minha mãe E aquele é o colinho da minha mãe Robson, se não me engano o nome Ah, que nome estranho Mas Foi minha mãe que escolheu E meu pai falou que nunca devo contrariar a minha mãe E de quem eu estou falando? Ah, é óbvio Hum Com o tempo vocês vão saber de quem mais ou menos eu estou falando Eu quero contar agora a minha história É, a minha história Hum Essa aqui É a cafeteria do meu pai e da minha mãe A Anteico Sim Cada história que meu pai me contava Minha mãe Que eles passaram De lutas e lutas contra a CCG Hoje em si Deixa eu ir limpando aqui Hoje em si Carmo a balinha Como eu ia ver dizendo Hoje em si eles estão Hum Mais em paz com a humanidade Conseguiram entrar Em meio que um acordo Ninguém entra na zona do outro É mais ou menos isso Eu ainda sei que no fundo há guerras E meu pai tem medo disso Ele tenta Hum Esconder Deixa eu empar o banheiro aqui Bom, no fundo O meu pai Fecha a tampa Deixa eu Deixa eu Deixa eu me limpar Ah, que susto Achei que não tinha papel Hum 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 Enfim O que eu ia ver dizendo Deixa eu puxar a descarga Levar minha mão Ok Vou continuar limpando Acende as luzes O banheiro feminino está tudo ok Bom Como eu ia ver dizendo O meu pai Que é um cara estranho Cabelo branco Um olho vermelho É Eu acho que vocês já devem estar pensando quem é Eu vou começar a contar a minha história E de quem eu sou filho Afinal Eu sou filho Do maior gol Que já existiu Em Tóquio Eu sou filho do tapa-olho Kakuja Ou Para os mais íntimos como eu Filho do Ken Kaneki E claro A minha mãe É a gol mais rápida Que já existiu Foi muito temível Pela CCG Foi caçada Mas nunca ninguém Soube direito Quem ela era Apenas era conhecida Como A coelha É A minha mãe É a touca Hum E eu Após muita guerra Nasci Talvez eu esteja contando aqui O que vai acontecer no futuro Hum Mas o que minha mãe diz Aquela chata E meu pai doido Da cabeça Que eu tenho que estudar Eu tenho que viver um pouco Como é o mundo dos humanos Bom Amanhã Começa A minha Aula Meu colégio Com humanos Por que eu estou dizendo isso? Afinal Se eu sou filho De gols É óbvio que eu sou Metade humano E metade Vou me livrar De todo esse tormento Que me devora por dentro E Não